O Coronel João Batista, gerente do SAMU, aqui também desse hospital de Campana, que atenderia vítimas, no caso de uma situação real, tudo está sendo treinado como se tudo acontecesse de uma maneira real, na verdade, né, Coronel? O senhor pode dar uma explicação de como está sendo atendimento aqui nesse posto que está localizado no Castilbo Manoense? Nós temos aqui uma central de regulação de urgências, né, onde chegam as demandas, igual o normal, da vida normal. Então, nós temos ali um técnico conciliar de regulação médica, um médico e um enfermeiro fazendo todo esse trabalho aí, né, de contato com as equipes, priorizando as unidades que vão ser encaminhadas, contato com os hospitais, né. E temos aqui um centro de tratamento e triagem, né, então muitos pacientes, né, num caso real, viriam para cá. Alguns iam ser tratados aqui no local e iam ser liberados no local, outros teriam que ser conduzidos para os hospitais, né. Nós temos aqui as equipes com as viaturas, temos viaturas de suporte básico do Corpo Bombeiros Militar, suporte básico do SAMU e suporte avançado do SAMU. Todas as equipes estão trabalhando integradas, profissionais do Corpo de Bombeiros estão tripulando viaturas do SAMU e vice-versa. As equipes estão sendo liberadas de acordo com as pessoas que têm aqui, num evento grande seria assim também, né, trabalhando integrado. Então, aqui nós temos nesse centro de tratamento e triagem, como se fosse um hospital, né, e todos os recursos necessários para os pacientes. Uma UTI aqui, sim. Uma vítima de soterramento, afogamento, seria atendido... Seria atendido lá pela nossa equipe e conduzido para cá, né. Em ocorrências com múltiplas vítimas, nós temos aqui também uma estrutura com equipe e com suporte para chegar lá e fazer uma triagem dos pacientes, né. Alguns pacientes não viriam para cá e outros viriam para cá. Estou aqui, coronel. Muito obrigado, hein. Obrigado também.